Quem te ensinou a nadar Foi os peixinhos do mar Não foi na minha neiga Foi a sereia do mar Não foi na minha neiga Foi a sereia do mar Sereia do mar Quem foi que chamou Tem que dar presente Sereia Jesus Sereia do mar Quem foi que chamou Tem que dar presente Sereia Jesus Quem tem devoção O povo do mar Cabelo comprido Não pode cortar Pisando na areia Tem que ensaravar Quem tem devoção O povo do mar Quem te ensinou a nadar Foi os peixinhos do mar Foi os peixinhos do mar Não foi na minha neiga Foi a sereia do mar Não foi na minha neiga Foi a sereia do mar Sereia do mar Quem foi que chamou Quem foi que chamou Quem tem que dar presente Sereia Jesus Sereia do mar Quem foi que chamou Quem tem que dar presente Sereia Jesus Quem tem devoção O povo do mar Cabelo comprido Cabelo comprido Cabelo comprido Não pode cortar Pisando na areia Tem que ensaravar Quem tem devoção O povo do mar Quem te ensinou a nadar Foi os peixinhos do mar Não foi na minha meiga Foi a sereia do mar